Será? Não deu nada? Nossa, é o Z 1x3 para o bem e um top 1 Oh, é a criança, a filha fazia os platinhos Levou dois pra você, papai Vai empileirar, vai empileirar Bem vinho, mano Bem vinho A gente vai ser pra ela, os caras entraram no shift, ó O grupo já botou o resto pra mão Nossa, pegou o Nico Esse ZQ também vem pra dentro 2x2 É o Nub, mano É o Nub tá querendo Chupa mais apenas É o Nub, é o Nub, é o Nub É o Nub, é o Nub, é o Nub, é o Nub É o Nub destrupando a MVP desse campeonato aí, disparado Entrou o Ezequiel também aqui Pro lado do Ezequiel e Dorian, o lado da GT Nossa, é o Nub já botou pra mamar Veio que eu acho que é o rabo É isso aí, tamo junto é nóis, mano É a futear aqui Tá entrando aqui, tá bom Podia ter botado meu time aí nessa desgraça aí, véi Tchau Tchau Tchau